Oi, gente! Eu sou a Yônia do Minha Vida Literária. Nessa vida de booktube, sempre tem aqueles livros que a gente acaba indicando mais do que outros. E às vezes acontece de a gente amar muito uma leitura e não recomendar tanto assim. Então, pra me reparar, hoje eu trago pra vocês um vídeo apenas com livros que eu amei, mas que eu falo pouco aqui no canal. Já começo dizendo que eu já fiz um vídeo assim alguns anos atrás, que eu não lembro quando foi, porque eu já perdi a noção do tempo. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser assistir, porque eu, inclusive, quase adicionei alguns livros que estavam lá nesse vídeo aqui. Pra vocês não ficarem com recomendações repetidas, mas ainda assim terem bastantes opções, não deixem de assistir o vídeo que tá lá também, se vocês ainda não viram. Bom, minha primeira recomendação vem pra um Young Adult, que no ano que eu li, eu acho que foi em 2016, eu acabei favoritando, que foi o Na Estrada Jellicle, da Melina Marteira. Ele vai trazendo histórias passando em Jellicle, na Austrália, numa cidade que vive uma guerra territorial travada pelos adolescentes dali. E a protagonista foi abandonada pela mãe dela nessa estrada de Jellicle, quando ela ainda era um bebê. Hoje só tem uma adulta em quem ela confia, e o livro começa com essa adulta tendo desaparecido, e a única pista do paradeiro dela é um manuscrito contando a história de cinco adolescentes que viveram em Jellicle 18 anos atrás. O livro, ele tem uma escrita extremamente sensível, ele tem essa carga aí de confusão, meio que inicial, porque a protagonista não entende muito daquilo que tá acontecendo. Então ele também tem essa dose de suspense por causa dos mistérios que estão na história. É um livro que vai abordar diversas temáticas sensíveis, relevantes. Foi um livro que me impactou demais, e que me surpreendeu muito, porque eu não esperava que ele fosse trazer tudo aquilo que ele trouxe, e não esperava as reviravoltas que ele tem. Foi também uma leitura que me emocionou muito. De uma autora que eu amo, e um livro que também foi publicado pela editora seguinte, é o Tudo Junto e Misturado, da Amber Shares. Essa é a mesma autora de A Imandade das Calças Viajantes, que é uma série de livros pela qual eu sou apaixonada, e que ganhou adaptação para os cinemas. E aqui a gente tem uma história de drama familiar, então a gente tem duas famílias que estão completamente misturadas ali. Então a gente tinha um casal que teve três filhas, mas eles se separaram. Hoje esse casal tem um novo casamento, e eles têm cada um um filho com seus novos parceiros. Portanto, eles são meio irmãos daquelas três, mas eles não têm relação entre si. Só que essa família aí tem uma casa em comum, que eles acabam dividindo em períodos alternados de tempo. Esses dois que são os filhos do novo casal, dividem, por exemplo, o mesmo quarto, mas eles nunca se encontraram. E eles acabam estabelecendo aí um tipo de relação, porque eles se identificam muito em questão aos sentimentos, por eles estarem, de certa forma, né, na mesma posição. E é um livro também muito sensível. Pode preparar os lencinhos, porque ele vai ter as suas passagens aí, que vão ser mais tristes, mais emocionantes. Mas eu gosto muito tanto dessa dinâmica da história, quanto da forma de como a autora desenvolve os acontecimentos, e como ela trata com sensibilidade essas questões familiares, essas relações que são tão complexas. Outro livro de se preparar para os lencinhos, que eu até cheguei a comentar mais na época que eu li, depois eu meio que parei de falar dele, é o Vem Comigo, da Karma Brown. Aqui o casal do livro também estava vivendo, assim, o relacionamento dos sonhos após terem se casado. Estavam naquela fase de lua de mel, ela estava grávida, até que eles sofrem um acidente, ela perde o bebê. Ela está vivendo agora num momento completamente diferente, embutada. E esse casal, antes de se casar, eles tinham feito um pote de desejos, de lugares a conhecer, que eles apenas usariam quando eles estivessem passando por alguma crise no relacionamento. Então, quando eles estão agora vivendo tudo isso, é chegada a hora deles abrirem o pote e passarem por essa experiência para tentarem se reconectar. É um livro doloroso, porque ele vai tratar de temas dolorosos, mas que também foram desenvolvidos com bastante sensibilidade. Foi um livro que eu devorei, eu lembro que eu li em um dia. E foi um livro que me surpreendeu demais, porque eu não estava esperando aquilo que veio, a reviravolta final. E eu acho que foi por causa dessa surpresa também, que o livro acabou me impactando tanto. Eu já estava gostando da forma de como ela estava lidando, né, com os sentimentos da protagonista. E gostei ainda mais, depois de ver esse desenvolvimento todo da história. O romance histórico, que se passa na década de 1920, no Ceilão, é o Perfume da Folha de Chá, em que a gente tem uma jovem britânica, recém-casada, que assim que se casa, vai com o marido para o Ceilão, para morar na fazenda que ele tem. Quando ele chega lá, todo o cenário é paradisíaco, mas ela começa a sentir que tem alguma coisa de estranho na propriedade, a própria forma de como os funcionários a tratam ali. E é um livro também que ele vai guardar muitos segredos. Ele vai ter sua pitada dramática por conta desses segredos, mas que também é escrito com muita sensibilidade, os conflitos que ela vai ter a partir de como as situações se desenvolvem. É um livro muito envolvente nesse sentido, e que também me encantou por causa do cenário no qual a história é desenvolvida. O romance que ganhou adaptação para os cinemas é A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Diffneger. A adaptação é com Rachel McAdams, aquela Te Amarei Para Sempre. E nesse caso, quando eu falo que o livro é muito melhor, nem é pela visão, né, de quem leu gostou demais e não aceitou o filme. Porque esse foi um caso que eu assisti primeiro ao filme, eu nem sabia que tinha livro, e eu não gostei do filme. Eu fiquei, enquanto eu assistia, com a sensação de que faltava alguma coisa. Só anos depois que eu fui descobrir que tinha livro, e aí eu fiz a leitura, e eu me encantei pela história. E aqui a gente tem um casal em que ele viaja no tempo, e toda a relação deles é marcada por causa disso. O fato também deles se conhecerem quando ela era criança, numa das viagens do tempo que ele faz, marca muito essa experiência dela, a vida dela como um todo. Então a forma também de como a autora desenvolve os conflitos dos personagens, cada um a seu modo, ele por viajar no tempo, ela por ter um marido que viaja no tempo, a relação deles é bastante complexa por causa disso, e a história e a escrita da autora são muito poderosas. Esse é um livro que, inclusive, eu tenho muita vontade de reler em algum momento. E se eu não me engano, pelo que eu vi, parece que tem um canal aí que vai adaptar esse livro como série. Então vai trazer, com certeza, episódios mais completos, mais próximos do que é o livro, provavelmente. Mas eu não tenho mais informações pra dar, e eu vou ver se eu acho, e aí eu deixo pra vocês o link aqui. E a recomendação agora, saindo dos romances, é de thriller policial e de uma série, a série do John Verdon, que é protagonizada pelo detetive David Gurney. O primeiro livro dessa série é Eu Sei O Que Você Está Pensando. O meu livro favorito desses quatro livros é o Feche Bem Os Olhos. E aí, depois disso, nós temos também o Não Brinque Com Fogo, e o último livro, que é o Peter Pan Tem Que Morrer. Não me lembro se saiu mais do que isso lá fora, e a Arqueiro não traduziu, ou se o autor parou mesmo nesse quarto livro. De qualquer maneira, a gente tem nessa série, aquele tipo de série, em que a gente tem, em cada livro, um caso diferente, então você não precisa ler os quatro, você pode ler os livros separadamente, mas eles são protagonizados por um mesmo detetive. E a gente acaba acompanhando a vida pessoal dele, os conflitos dele, a questão do matrimônio dele, é muito presente aqui nos livros. Ele é um detetive que está próximo aí, de se aposentar, a esposa quer muito que ele se aposente, mas ele não consegue se afastar do cargo. E eu gosto muito, tanto de como o autor trabalha a vida pessoal dele, como os casos. Os casos são ótimos, são aqueles livros que te prendem, livros bem eletrizantes, e que fluem muito bem. De um autor premiado, no caso, laureado com o Nobel de Literatura, em 2017, o Kazui Shiguro, a gente tem o Não Me Abandone Jamais, que ele também tem adaptação para os cinemas, eu gostei muito do filme também. E esse livro é uma espécie de ficção científica, então a história se passa num internato, com uma mulher que está prestes a se tornar cuidadora, e esse internato é apenas de crianças que são doadoras, que são vistas como especiais, mas tem muitas perguntas, muitos mistérios que rondam essas crianças. E a narrativa do livro, de uma certa forma, tenta explicar essas crianças, como quem são elas, de onde elas vieram, para onde elas vão, enquanto a protagonista passa pelas memórias de crescimento dela, nos anos que ela viveu ali, que vai abordar também muitas questões que são próprias da vida como um todo. Mas existe aí algo por detrás dessas pessoas, que é aquilo que a gente vai descobrindo pouco a pouco na narrativa. O autor tem uma escrita bastante sensível também, uma linguagem poética, e as mensagens que são passadas aqui, a ideia de humanidade, foi uma das coisas que mais me agradou na leitura. Foi um livro que me impactou bastante também, quando eu li. De um livro que também foi adaptado, inclusive com um filme que foi indicado para vários Oscars, chegou a ganhar alguns, Quarto, da Emma Donahue, que deu origem ao filme O Quarto, de Jack. No ano que eu li também, esse ficou na minha lista de favoritos do ano, mas acabou que eu recomendo pouco esse livro, sei lá eu porquê. De qualquer maneira, a gente tem aqui a história de uma criança, que ela nasceu em cativeiro, porque a mãe foi sequestrada, e a criança é fruto do abuso, que a mãe sofreu nesse período de cativeiro. E a mãe tenta fazer de tudo para transformar aquela situação no melhor possível para a criança, para os dois poderem sobreviver. E tudo que o Jack conhece, que ele que é a criança narradora da história, são as paredes do quarto que o rodeia. Ele acredita que o mundo é aquilo, que a vida é aquilo. O livro é extremamente impactante, e ele ganha esse tom ainda mais impactante por ser narrado por uma criança. A visão que ele tem de tudo, a forma de como a inocência dele se contrapõe com uma realidade que é tão chocante, é algo que acaba sendo muito forte. E ao mesmo tempo, a narrativa acaba tendo um pouco mais essa leveza por esse tom infantil de quem está narrando. É um livro com uma escrita muito poderosa, e com uma história que é incrível. E a minha última recomendação é para um livro de não-ficção, que eu recomendo para todo mundo apaixonado por livros, que é o Farmácia Literária, da Ella Berthold, e da Susan Elderkin. As duas trabalham com a biblioterapia, que é uma terapia no qual livros são recomendados como terapia, como remédios para os mais diversos males. Então, é isso de fato um negócio que elas têm, e elas têm recomendações específicas para cada um dos casos. E o livro aqui, ele vai trazer esses mais diversos casos, né, que vão estar em ordem alfabética, e você vai encontrar males diversos, né, você pode encontrar, sei lá, angústia, aqui, ó, abrir uma página que tem fobia e fome. E elas vão indicar livros que vão ter a ver com esses tópicos. É um livro que ele vai, às vezes, trazer, né, alguns spoilers, dependendo das obras que eles vão abordar, porque eles não vão ficar só na sinopse, às vezes eles vão trazer uma análise literária um pouco maior, mas que acaba sendo muito divertido pelo tom que elas utilizam para escrever, por ser também interessante, por apresentar diversas obras para a gente, você tem contato com muitos livros diferentes. E elas vão trazendo também, entre cada item, tem diversas dicas de leitura, sobre como organizar seus livros, recomendações diversas para quem é leitor. Ficaram interessados pelos livros? Já conhecem? Já leram algum? Contem tudo para mim aqui nos comentários. Não deixem de acessar o card para assistirem as outras recomendações no vídeo, nesse estilo que eu fiz alguns anos atrás. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Para quem é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanhem também nas demais redes sociais que por lá a gente dá um contato mais próximo. Beijos para todo mundo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.